Uma coisa que eu costumo dizer sempre, que acaba gerando uma polêmica muito grande, o EB2 não é um visto, e eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Vamos lá então, vamos começar a explicar pelo menos no começo o que é um visto, né? As pessoas se perguntam muito por que eu digo tanto que o EB2 não é um visto. Se vocês pegarem a INA, que é a Legislação que regulamenta todas as pessoas que os Estados Unidos querem e quem eles não querem dentro dos Estados Unidos, falando de uma forma muito simples. Então aqui aparecem todos os vistos, todas as modalidades, todas as formas de impedimento de entrada, de cancelamento de visto, de revogação de visto e etc. Aparece tudo aqui. Quando vocês pegam a INA, vocês vão ver que ela descreve as categorias Employment Based, E, B ou EB, como vistos. E eu discordo disso. Se a gente for lá no começo pra gente entender o que é um visto, o que é um visto? É um stamp no passaporte, né? É um selo colocado pelo consulado, sempre pelo consulado, você nunca vai ver um visto estampado no passaporte dentro do território nacional, ou seja, qualquer país. Vamos esquecer que seja Estados Unidos. Qualquer país só vai estampar um visto no consulado dentro de outro país, né? É uma prerrogativa consular. O visto é o stamp no passaporte. Se você tem aquele stamp no passaporte, você tem um visto. E o visto é uma expectativa de direito de entrada em algum país. Quer dizer que é uma garantia desse direito? Não, porque o agente consular pode olhar pra você, pode te perguntar algumas coisas, pode desconfiar, pode cancelar aquele seu visto baseado na INA, na regulamentação da INA, e vai mandar você de volta pro seu país. Então, o visto não é uma garantia de entrada, ele é uma expectativa de entrada, certo? É uma pré-checagem para uma eventual entrada em qualquer país que seja. Mas como você tem aquele stamp, aquilo ali se chama visto, vocês já viram um EB2 estampado no passaporte de alguém? Então, se você nunca viu, possivelmente ninguém nunca viu também, eu nunca vi e espero não ver também, aquilo ali não é um visto, porque ele te conduz a um green card. Então, a denominação visto, ela está incorreta, porque ele não vai ser estampado no seu passaporte. Consequentemente, se ele não é estampado no seu passaporte, porque ele te concede um green card, ele não é um visto, certo? Grande abraço a todos. Então, vamos lá.